Olá amigos do YouTube, tudo bem? Estou aqui no... E aqui então pessoal é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui bem interessante Tá? É exatamente os nossos peixes, né? Vamos abrir aqui uma caixa Pra nós então poder... Vou abrir essa de cá Vem cá, segura aí Fio pra mim aqui, por favor Vai, tá dando aí? Tá dando aqui, vamos ver aqui Vamos abrir uma caixa aqui Olha lá, volta Ele vai pegar os peixes, velho A gente consegue... Por aqui a gente pega melhor, gente Daqui Daqui? Deixa eu voltar Pronto, volta aí pegando os peixes E todas elas tem tijolos Tijolos baianos É, é os bloco baiano Circulação da água aqui Aqui em São Paulo todo mundo chama de bloco baiano Eu não sei aí onde você está, como é que eles se chamam, mas Vamos ver se pega pelo menos um peixe aqui Vamos ver se pega pelo menos um peixe aqui Vamos ver se eles não fogem Olha, olha os peixes Olha aí, o tamanho dos bichos Olha o tamanho dos bichos Olha Estão vendo aí, ó Cresce ou não cresce? Tá vendo? Acho mais vinho Acho mais que a gente tem Isso Pronto Olha só Quantos tempos tem esse peixe, Walter? Esse aqui já está indo pra oito meses Era pra estar maior Mas o frio aí atrapalhou um pouco Mas olha o tamanho que eles estão Estão vendo? Então, depois do aquecimento Eles vão ficar maiores ainda Antes do tempo Vão ficar muito maiores ainda, pessoal Eu quero vocês Vou largar aqui Não é falar não, pessoal Mas já dá, ó Já dá um prato gostoso Olha isso Delícia, delícia É Como cresce bonito É Entendeu? Legal, amigo Então, desses aqui É só um deles, entendeu? Olha que bonito Eu estou enorme neles Legal demais, né? Muito bacana E não é só isso aí, não Outra caixa aqui também, ó Deixa eu filmar aqui Segura aí, Tony Segura Deixa eu filmar o Walter Vê aí, velho Como é que está a posição da imagem? A imagem está boa Está boa? Então vai Manda ver, Walter Pega aí os peixes Vou tentar pegar aí mais alguns peixinhos Para os meus colegas poderem ver Vamos ver se você consegue pegar esses espertos Olha, pulando Eita, já caiu Olha aí, pessoal Olha aí, ó Entendeu? Já encaixou uns aqui Estou enganchado de novo Mostra aí Estou aí Crescendo, desenvolvendo Aqui já ficou preso Foi Então, é aí, pessoal Muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL